Vem pra perto de Miguel! Vem pra perto de Miguel! Já que não é brincadeira, não! Espírito Maligno Desafio Asa Pilintra Eu vi esse título, agora eu já queria assistir, gente E eu nunca tinha visto esse canal do Clone Eu não sei de quem é o canal do Clone Nunca ouvi falar, deixa eu só dar uma olhada antes É um canal grande, gente, como que eu nunca tinha visto esse canal antes? E aí, gente, eu não sei sobre o que eles falam Não sei o que eles fazem nesse canal do Clone Mas já me interessei muito pela aparência E é isso, se você quiser conhecer esse canal, vá lá conhecer Vou deixar o link na descrição Mas vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui Do Espírito Maligno Desafio Asa Pilintra Ai, passada, vai ser tipo ver um relato ao vivo Vambora! E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, pessoal O vídeo de hoje é um vídeo que não podia faltar, pessoal Por que não podia faltar? Porque o que acontece é que desde quando eu fiz alguns vídeos aqui Sobre os seus apelintras, pra cá vocês não sabem quem que é É uma entidade que tem na Umbanda, na Kimbanda, enfim, tem algumas religiões Seguinte, o fato é Estamos aqui pra fazer mais um vídeo do seu Zé Pilintra Tô aqui com o mestre Jonan É isso Gente, eu tô muito passada Deixa eu aproximar o microfone Eu tô muito passada, sabe por quê? Porque que nunca me recomendou esse canal, cara Eu nunca tinha visto Nunca tinha visto nenhum vídeo desse canal Não conhecia esse rapaz do Clone Caraca, gente, eu já tô gostando pra caramba Isso aí, agora um vídeo bem peculiar, né? Pra as pessoas entenderem que o Zé Pilintra também trabalha na área de cura Na área de desobsessão Na área de vícios Na área de caminho Então é isso que o Zé Pilintra vai estar fazendo aqui hoje Hoje a gente tá com dois médiums aqui Um que vai trabalhar diretamente com o que vai ser feito aqui hoje No caso, vai ser feita uma desobsessão Também um trabalho pra tirar energias Que está com esse rapaz, né? Esse rapaz é um rapaz que tava trabalhando aqui na sua casa, né, Clone? O que acontece, mano, eu acho que é muita coisa do destino, na verdade Porque o que acontece Eu tenho uma pessoa que é fixa aqui, né? Que limpa a mulher, né? O jardim e tudo mais Só que acontece que ela não pôde Porque teve um problema familiar E aí eu precisava arrumar alguém pra vir cuidar aqui do jardim E aí eu consegui essa pessoa E o macumbeiro sempre faz o trabalho de macumbeiro, né? Eu vi que ele tava passando os problemas espirituais E esses problemas espirituais que a gente vai estar resolvendo hoje Com a força da linha das almas Com a força de Zé Pilintra Com a boa malandrade de Zé Que é também recolher as energias impuras Que é a cultura que tá com ele E é isso, eu vou até... né, meu amigo? Ele é um amigo aí nosso aí, ó Tá precisando da nossa ajuda, da boa, da malandrade Já conhece o Zé Pilintra já? Vamos fazer o seguinte, vamos virar aqui Só pra conseguir pegar o rosto de vocês aqui Que tá mais claro aqui Isso Você já conhece a força de Zé Pilintra já? Já E aí, já fez algum trabalho diretamente com ele? Ou na força de Kimbanda? Não, não Então agora você vai conhecer a força de Zé Pilintra, então Agora você vai conhecer diretamente quem é Zé E você vai ver as melhorias que ele vai ter na sua vida Você falou que conseguiu enxergar... Eu ouvi um obsessor com ele Igual eu comentei com ele Que tinha um obsessor com ele Que tava atrapalhando a vida dele Recomendei ele fazer algumas coisas Isso é sério, né, velho? É muito sério Sim, ó Essa questão do obsessor eu vou comentar, gente Senão não react, não é mesmo? A gente quer assistir, mas a gente também quer comentar Agregar um pouquinho de informação Então, obsessor Ele tá em todo lugar Em todo canto Em todo mundo, sabe? O tempo inteiro a gente tá sofrendo Algum reflexo desse obsessor Mas aí a questão é Será que você está impedindo Que isso interfira na sua qualidade de vida Propriamente dita? Ou não? E aí que tá o problema, tá? Então, assim, estar com um obsessor Pelo menos na ótica que a gente aprende aqui No nosso terreiro Não é uma questão, assim, vamos dizer assim Muito grave, tá? É algo que acomete a todos os seres vivos Porque pra você ter uma noção O simples fato de você transpirar Também atrai obsessores Mas ao mesmo tempo Transpirar é uma maneira incrível De você colocar pra fora Todas as energias negativas Que estão dentro do nosso corpo Por isso a gente tem que Colocar numa balança Todas essas questões E ver o que que tá acontecendo Na vida da pessoa É algo que tá travando demais A vida da pessoa É algo que realmente Tá interferindo na qualidade de vida dela Daí sim a gente Começa a pontuar E fazer alguns trabalhos, tá? O obsessor Vamos falar pro leigo, né? O que que é um obsessor? É um espírito Um maligno Que tá atrás dele Trazendo uma conturbação No caminho dele Prejudicando a vida dele Prejudicando a vida dele Trazendo em atraso a vida dele Tô aqui com os melhores invocadores De Zé Pilintras Da face da terra Poxa, quem dera Isso aí é Muita busca e é uma honra, né? Ter a força A Zé do meu lado Ele que me ajuda Em todas as áreas da minha vida Então me sinto honrado Por ter esse privilégio De receber Zé Pilintras E eu nunca Não sabia que você também Tinha o seu Zé, né? Eu tenho o Zé da Pitangueira Zé da Pitangueira? Zé da Pitangueira É forte isso aí ou não? É forte Aí um trabalho com o malão do Miguel É o outro Zé da Pitangueira É o nome deles Não, eu quero ver, seu Zé Hoje você vai ver, meu Zé Vocês vão ver o que vai acontecer Fica até o final desse vídeo Que, ó Vai pegar fogo, hein? Hoje o caldeirão já acendeu Agora Vocês vão ver o que esse Zé promete, hein? Vocês vão ver o que é Ali já é a combadira Será que vai malandrar, Gito? Será que vai todo o povo que é que pertence? Salve a malandrar! Parece até que já está incorporada ela, né? Ah, mexe seus olhos Pensa coisa boa pra sua vida Lembre-se que você está aqui pra tirar as negatividades Trazer coisas boas pra sua vida Esteja com o coração aberto É o povo da malandragem Malandro, malandro, te digo, meu irmão Que essa nega mexeu com o meu coração Foi malandro, malandro, te digo, meu irmão Que essa nega mexeu com o meu coração Só uma observação aqui Uma observação Mestre Lonan Poxa, coloca um atabaque de madeira Com um couro original, sabe? Um couro natural Que o som vai ficar muito melhor, gente Ó, modéstia à parte Respeito a quem gosta da... Eu não lembro o nome desse instrumento É Timbaixa? Eu não me lembro Não me lembro o nome Mas esse o som fica muito plastificado, gente Eu prefiro mil vezes o som do atabaque mesmo Perante essa luz, perante essa força Eu peço a sua presença aqui, seu Zé Fibra Para que possa me ajudar Tirar todo o negativo desse homem Que assim seja Assim será Não descarreguei na quimba Todo o que em madeira É fechado com o diabo Todo o que em madeira É fechado com o diabo Não descarreguei na quimba Todo o que em madeira É carreguei na quimba Não descarreguei na quimba Todo o que em madeira É fechado com o diabo Todo o que em madeira É fechado com o diabo Se tem algum homem, você só com esse peito Se tem algum homem, você só com esse peito O que em madeira É fechado com o diabo Descarreguei naquimba É carregado Descarreguei na quimba Tudo o que em madeira É fechado com o diabo Descarreguei na quimba É fechado com o diabo Agora ele vai, ele vai incorporar Aí foi O que está incorporando galera Você incorporou O que está incorporando velho Eu não sabia que ele ia incorporar não velho O que está incorporando velho Deus faz um dia 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 Porque os capeta da hora Os meus eixos obedecem Porque os capeta da hora Os meus eixos obedecem Deus faz um dia O satanás anoitece Deus faz um dia O satanás anoitece Porque os capeta... De verdade, assim, aqui eu estou ouvindo os pontos Que eu nunca tinha ouvido, né? São pontos de quimbanda e tal, né? E eu de verdade, sabe? Fiquei com curiosidade de verdade Se você for quimbandeiro Quem sabe se o mestre Lona vê o meu vídeo Uma sugestão É gravar o que que... Por que, né? A cantiga, ela fala muito do diabo Fala muito do satanás Na visão da quimbanda Para a gente poder agregar e conhecer Eu fiquei curiosa Não sei você Eu fiquei muito curiosa Claro, o eixo Eixo Pode ser ele vira desse cavalo Para atrapalhar, não Por que que você está atrapalhando seu cavalo? Por que que você está atrapalhando esse moço? Porque nem seu cavalo é Porque você não está trabalhando para ajudar Está atrasando É, é, assim Eu ouvi ele falando Seu cavalo já ia começar a pontuar Peraí, calma É muita calma nessa hora Então, as entidades Na Umbanda Não atrapalham a vida do médium, não Porque é atrapalhar a vida do médium E atrapalhar a si próprio Afinal, como eles trabalham com a gente Se ele atrapalhar o seu médium Gente, ele vai estar atrapalhando a si próprio Mas é aquilo, né? Tem aquela questão Que as pessoas falam como a dualidade de Exu Tem a questão da amoralidade de Exu Então, muitas das vezes Quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida Isso faz com que a gente melhore como pessoa Então, quer dizer Que é algo bom na visão Da entidade que trabalha com a gente Porque, afinal, o objetivo é a gente evoluir E ser melhor, né? Se for para evoluir, que evolua Se não for para evoluir, que desce o inferno, né? E aí? Vai, tem que sair dele Tem que sair dele Tem que sair dele Que susto, meu Que susto Eu também lembro o meu susto Olha o malandro Miguel Olha o malandro Miguel É tudo seu, tá? Vamos filmar o ponteiro Traz ele com as coisas ruins dele Que eu não deixo as meninas nessa, não, tá? Boa noite Esse malandro chega é diferente Estava no alto do morro Enrolando bagulho A polícia chegou Eu choquei meu bagulho pro alto Saí no pinote e ninguém me pegou Estava no alto do morro Enrolando bagulho A polícia chegou Joguei meu bagulho pro alto Saí no pinote e ninguém me pegou É os relatos flicks Vendo pro teolo Gente, tô passada O que é que eu tirei o agora ou depois? Você gosta de destruir, né? Eu vou te levar no lugar que você vai gostar Eu vim te buscar, né? Esse que tá em terra, tá trazendo bicho pra ele, né, meu? É isso E tá com ele tem tempo, isso foi colocado, tá, moço? Foi colocado, né? Foi colocado pra destruir a vida dele Ele tem coisa boa de coroa Vamos colocar as coisas boas de coroa aí de frente, né? Bota uma boa malandragem, eu tenho um amigo pra deixar com ele Tenho um presente pra esse menino teu coração, bom Só tava com isso aqui destruindo ele e faltava alguém de visão, né? E vem perto de Miguel Vem pra perto de Miguel Que aquilo é brincadeira, não Tá com as pessoas acham, moço? Porque Miguel vem com a garapinha, vem com a boa malandragem Miguel não tem força, né? Você conhece a força de Miguel, né? Meu amigo, você não tira ele de mim Ai, gente, eu não sei porquê, mas agora, meu amigo Tipo assim, eu lembrei muito das igrejas que ficam expulsando e tal O capiroto, eita, é igualzinho, gente Tá igualzinho, só que aqui quem tá expulsando é o Zé Gente do céu, né? Na verdade, que é o malandro Miguel, né? Que é o malandro que é outro tipo de Zé Enfim, gente, passada, muito bom Tô amando Isso aqui, ele é igualzinho ao espírito que incorpora na igreja evangélica Falando que é Exu Pelo amor de Deus, você vê? É igualzinho, gente Tô passada agora Porque, olha, idêntica, a mesma coisa, a mesma postura Tudo igualzinho e tal Só que lá na igreja evangélica, ele enfia na cabeça da pessoa Pra ela falar que é Exu Não é uma coisa, gente? Olha só, aí aqui, ó Tá, o espírito obsessor, você vê? Não agride nenhuma religião Não ofende nenhuma religião Aqui, você vê? Como é diferente O que que você tá trazendo pra vida dele? Destruição da família Coisa boa que não é, né? Essa aí, destruição da família Mas você não ganha Vou levar todo mundo comigo Ai de você se tocar no fim de um Miguel Cê sabe o que te espera, Lada? Cê sabe o que te espera, né? Cê acha que cê pode entrar na vida dos outros e destruir assim, né? Cê acha que cê vai comigo? Cê vai comigo! Vamo! 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 Acabou! Vamo! Agora eu vou deixar a boa manandade que cê me... Ó, cê vê, olha Um espírito obsessor Normalmente, quando ele incorpora Ele não tem luz suficiente, sabe? Pra suportar a energia, né? A carga do corpo físico Então, quando ele desincorpora Ou tá precisando desincorporar Tá sendo desacoplado ali daquele médium Ele tende a cair no chão mesmo, viu? É normal Vixe Maria Gentil Já cai tantas vezes no chão por causa disso Daí que cê não tem ideia mesmo É bem... Você sente de virar mais gelatina mesmo Você vira gelatina e vai ao chão Menino que esse menino é bom, tá moço? E tem que cuidar muito bem dele Vou doutrinar ele Que esse menino tem uma trajetória muito boa A mediunidade dele é muito grande Então, vou deixar ali que esse povo... Ele não pode nem trabalhar com a nossa linha Porque é muito sofredor de vimbre É muito sofredor de dinheiro Tira só esse tipo de vício E nós vamos tirar essas coisas dele Porque tava deixando ele muito... É coisa que não é dele Ele não tem essa essência Entendeu, seu moço? Então, eu precisava tirar esse obsessor dele Que tava botando isso na cabeça dele E ele tava... É, então... Um obsessor, né? Normalmente a gente consegue afastar ele assim, né? Durante uma ritualística Mas ele não é desacoplado totalmente, né? Pelo menos na Umbanda Eu não sei como que é na Kimbanda, tá? Agora falando da Umbanda Quando a gente faz esse trabalho de tirar o obsessor O obsessor, ele é levado pra ser doutrinado Pra ele parar de ficar seguindo aquela pessoa Mas muitas das vezes ele acaba retornando àquela pessoa Então é preciso fazer um trabalho constante, né? Com uma certa frequência Você ganha o medicamento A pessoa ir aos poucos pra conseguir desacoplar totalmente esse obsessor Lembrando que o que faz com que o obsessor se acople na gente É o nosso mental Então enquanto aquela pessoa continuar vibrando Aquilo que faz o obsessor conseguir localizar ela E se identificar com ela Ele vai continuar indo atrás dela Enquanto ele não quiser, de fato, mudar de... E parar de sofrer Sendo que ele é assim Ele não é assim Ele é um menino bom Ele é um menino trabalhador Então a partir de hoje Ele tá com a boa malandagem E quem tá com... Quem anda com malandro Tá sempre boa companhia, né? Amigo, eu marro Qualquer tipo de vício que tiver no caminho dele Se ele for usar Qualquer tipo de vício Faz ele passar mal Faz ele vomitar Faz ele dar caganeira Faz ele dar tudo de ruim Faz ele dar tudo de ruim Mas não deixa ele colocar nada de errado no corpo dele Que assim seja! Tô participando, Ritor É que não sei muito, pessoal Olha aí, velho Então, uma vez que você precisar Pode chamar Miguel Que Miguel agora você é meu Agora você é meu, tá bom? Tá bom Ó, deixa eu já falar pra aí Pras pessoas aqui Provavelmente vai aparecer alguns, né? Alguns, umas pessoas Que não aceitam a nossa religião, tá? Quando ele fala assim Você é meu É tipo, querendo dizer Você é dos meus agora Você faz parte da minha turma Você é meu companheiro Meu camarada Meu compadre Meu amigo Tá bom? Ele não se apossou Daquele menino não, tá? Cara, a vibe desse Malandro é muito boa, mano Não consegui nem não sorrir Olha só, amei Eu com meu coração Malandro eu vou subir lá na favela Fala pro marido dela Que eu me apaixonei por ela Malandro eu posso até correr perigo Mas se eu descer no morro A nega descei comigo Malandro Eu te digo, meu irmão Que essa nega mexeu com meu coração Malandro Você sabe que a voz já livrou o seu cavalo, né? Tem que livrar ele, né? Agora livra ele Você já livrou o seu cavalo disso uma vez, né? Sabe como o seu cavalo tava perdido nessa banda aí, né? Livra ele do mesmo Puxa tudo pro seu Javel, poxa Tirar tudo ruim de você, mano Tirar tudo ruim de você Vai tirar todo vício, todo levando, toda vitória Te dá uma boa maladagem Malandro do Miguel já te dá uma boa maladagem, né? Já daqui o Tengueiro também vai tá junto com você Vai sair todo vício, todo levando Toda que zilada brava Toda que zilada brava Malandro é maladagem, cara Tem que parar também Comer uma manhã cajada Tá querendo vir de novo, mocha? Aqui não, né, mocha? Aqui não é maladagem agora, tá, mocha? E, mocha? Esse mocha, esse mocha é muito caro, é mocha É mocha, é mocha Isso ainda puxa lá, puxa pra dentro É porque é muito vício, esse mocha não mexeu com uma coisa só, né? Esse mocha tá muito perjado, né mano? E aí, mocha, mas ele vai mexer com isso Eu vou te levar, tá? Eu vou te levar, você vai comigo E aí, pessoa intolerante, me diga Me diga, aquela pessoa que não gosta da nossa religião Por que que aí eles tão tentando tirar então o espírito ruim dele? Por quê? Eles não são espírito ruim? Eles não iam ser interessantes pra eles se fosse o espírito ruim? Só pergunta assim, só Você acha que você pode mais? Todo vício que há no corpo desse homem Há pra dentro desse chapéu jogado sobre a terra Não há de ficar mais nada de vício com ele Nada de atraso Nada de briga, nada de perturbar Você é louco, velho Seja sincerado Você é louco, mano Se há algum vício sobre a cabeça desse filho Assim eu jogo sobre a terra Se há algum vício, alguma negatividade Sobre o corpo desse filho Assim eu jogo sobre a terra É melongo, né? Se há algum vício Eu jogo sobre a terra Assim será jogado Se há algum jogo Se há algum vício Com esse filho eu jogo sobre a terra Se há alguma coisa que atrapalhe o caminho desse filho Eu jogo sobre a terra Leva ele, malandro Leva ele Assim eu mando esse espírito Pra jogar no mar sagrado Onde vim Santa Galá Que dela pra sempre será A fita é descansida Pensa coisas boas pra sua vida Puxa a vitória Puxa dinheiro Puxa uma boa esposa Puxa você ser um homem bonito e desejado por todas Pensa que os vícios são tudo do seu caminho E que você vai ser um homem de nome e poder Que assim seja Assim será E há de sentir o nojo De tudo aquilo que é errado na vida dele E tudo que ele botar a mão Há de mostrar o resultado Que assim seja Assim será Já é hora, é hora, é hora Todos os malandros já vão embora Os sabiá no fim E já é hora, é hora Todos os malandros já vão embora Sabiá no fim E já é hora, é hora Aí gente, viu o médico cair Acontece mesmo, viu Acontece mesmo na gira Dá pra aqui É que não gravou, né Mas Quando a minha cabocla foi embora Eu caí com tudo no chão lá Mas não machuquei não É, Zé Pilintra Zé Pilintra é moço Assim eu fecho o seu corpo Assim eu fecho o seu grão mestre Pra nada mais te pegar Nenhuma espiritualidade negativa Te assolar E se há alguma coisa que te joga pra trás Algum vício, algum atormentador Há de ser saído Que assim seja Assim será Toda vez que ele acender essa luz Que ele precisar de um apego Pra se livrar do desespero Ele há de acender Ele faz os seus pedidos Seus pedidos serão confirmados Por seu Zé Pitaga E pro malandro Miguel Que assim seja Assim será Se eu não apago essa luz Assim fecho o corpo dele Incendeu essa luz Você vai pedir ajuda, Zé Pilintra Zé Pilintra, me ajuda Me ajuda Tá bom, tá bom Precisou da ajuda dele Você vai acender a luz E oferecer os seus pedidos Pra Zé estar com você Tá bom Um abraço aqui Que tudo vai dar certo Agora na família Tá bom Tudo vai dar certo Tudo com você Porque você é um rapaz muito bom Você de ser Tá bom Pesado hein Pesado Desde o primeiro momento Que eu vi ele Eu vi muito Egum de vício Com ele Vi que tinha esses Egum de vício E esses egum Atrapalha a vida dele O vício Atrapalha a vida da pessoa Esses Egum O obsessor Quando é assim De vício Ele é bem complicado Tem que fazer Um trabalho constante E nesse caso É que nem Eu falei No começo do vídeo Obsessor Todo mundo tem Algum tipo de obsessor Que tá mais aproximado Daquela pessoa Mas você tem que ver O que ele tá afetando Na vida dela né Se tá tendo Algo que Extrapola Aquilo que Envolve A questão kármica Daquela pessoa É claro né Isso vai depender De doutrina Pra doutrina Mas Todas as questões Que existem na vida Dificuldades e tal Todas elas são Armas São instrumentos Utilizados pela espiritualidade Pra gente crescer O Chogun não vai lembrar Mas na hora que ele Colocou o chapéu Na cara dele Sabe Tipo assim Deu um Uma vontade de chorar Sabe Tipo Mas uma vontade Tipo assim De alívio Sabe Tipo Parece que tudo de ruim Tava saindo Isso daí é uma magia Muito forte Sabia Desapelha Pra puxar todos os vícios Todas as coisas ruins Pra dentro O chapéu Jogar sobre terra Levar com ele Agora esse menino Vai alcançar a vitória Eu que tava fora Eu sentia vontade de chorar Mas uma vontade Sabe De alívio Tipo Caramba É Conseguiu Consegui Sabe É Tá bem Tô bem Tava precisando E foi como você falou Esse egum É egum de vício É espírito Esses espíritos É o que que acontece Por que que puxa esse egum de vício Vou até dar um conselho pra vocês Que tem algum tipo de vício Uma pessoa vive viciada A vida inteira aqui na terra Ela morre Ela vai pra um umbral de vício Então você vai virar um egum de vício Então você vai ficar no umbral E vai sentir a vontade De fumar Beber Cheirar Você vai sentir essas vontades No mundo espiritual Então o que que essas pessoas que morreram Que eram viciadas Faz Se aproxima De quem bebe De uma pessoa que é usuária E fica ali ó Só tentando Atormentando Tentando Atormentando Tentando Atormentando Induzindo a pessoa Além de fazer a pessoa usar mais drogas Ainda joga a vida da pessoa por mais buraco Porque eles também gostam de afundar a vida da pessoa Então o que que foi feito aqui Tirar o egum de vício dele O Rambero Quantos tempos, Rambero Que você Vai fazer três anos já Você tá fora de qualquer vício Qualquer vício Quanto tempo que você ficou no vício Ah Comecei cedo Com treze anos Ficou quantos anos mais ou menos Total Até os Trinta e Trinta e sete Mais de vinte anos Mais de vinte anos Mais de vinte anos O Zé Pilinta livrou ele O Testezo que vai livrar esse menino E vai dar caminho bom pra ele né Vai ficar todo pomposo Mais bonitão agora Porque o Zé Pilinta também traz isso A boa malandragem E o caminho aberto né Agora o Testezo que é o novo homem Saindo daqui E a gente vai ver o rendimento dele Que eu vou manter contato com ele Que além de ter virado um consulente Também virou um amigo Perfeito Perfeito Bem legal Gostei cara Clone Me inscrevendo cara Amei Muito bom Muito bom Dentro da Umbanda A gente faz também trabalho De desobsessão Né Mas o trabalho Ele não é Exclusivo Pra aquela pessoa né O trabalho Ele é meio que coletivo E em gira Durante o trabalho espiritual Que daí a casa já tá toda estruturada Tem toda uma egrégora propícia Pra gente conseguir tirar uma energia mais pesada Mais densa Mais mundana E agregar uma energia mais espiritualizada Mais elevada em consequência Pra que faça uma transformação na vida da pessoa Mas ali gente Mesmo você estando em lugar aberto Assim tudo Tenho certeza ali Que todas as estruturas necessárias Foram firmadas ali Sabe E muito legal A minha única crítica mesmo gente Coloca um atabaque de madeira Com couro Mais ou menos assim Dessa espessura assim Passo um azeite de dendê Nesse couro Que o som vai ficar Lindo ó Uma belezura